E no fim da tarde e início da noite deste sábado, a nossa reportagem acompanhou uma manifestação dos amigos e também dos familiares do Lucas Paz, um jovem de 16 anos que foi morto na última semana em Santa Rita do Araguaia. Eles percorreram as principais ruas das duas cidades a pé. Outros foram de motos, animais e até mesmo de carro. A manifestação se encerrou de frente ao cemitério municipal. O aniversário do Lucas Paz é de 17 anos, foi neste final de semana. Ele completaria então mais um ano de vida e a mãe do Lucas, a dona Inês Paz, ela fez questão de falar com a nossa equipe. Justiça! 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 Em primeiro lugar eu quero agradecer todos os coleguinhas do meu filho que estão aqui. E essa manifestação que a gente está fazendo é para pedir justiça, porque foi uma traição muito grande que fez com o meu filho. Ele foi baleado pelas costas, pegou quatro tiros nas costas. E isso aí foi uma coisa muito, muito covarde. E espero que essa pessoa se arrependa do que ele fez com o meu filho, espero que ele um dia vai sentir a dor que eu estou sentindo e não queira que a mãe dele nunca sinta o que eu estou sentindo. Isso aqui é só para pedir uma justiça e falar para ele que meu coração está doendo demais, mas um dia eu quero encontrar com ele para mim saber o porquê. Por que ele fez isso com o meu filho?